Ai, que preguiça, tô com tanta fome. Olha só, minha barriga tá até saltitante. Eita, calma. Ô mãe, faz alguma coisa pra mim comer minha barriga aqui, tá? Que? Fazer o quê, polenta? Já tá grandinho? Vai lá e se vire. Ai mãe, que que custa? Nunca te peço nada. Não pede nada. Tem meia hora que vou lá fazer pão com ovo pra você. Mas eu não sei cozinhar. Aprende. A vida não vai te dar tudo de mão beijada. Tem que levantar daí e se virar. Ai, tá bom, não peço mais nada também. Ai, graças a Deus, não peça mesmo. Eita, chegou a notificação. E é vídeo de receita para preguiçosos no canal do Léo, tá? Uhul, uhul, vou comer. Oiê, tudo bom? Agora é o Léo que tá falando aqui com vocês. Então antes de começar as receitinhas, dá o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos lá. Então pra primeira receita, a gente vai precisar de calabrãs e polenta. Para de ficar fazendo bagunça. Então a gente vai pegar só meia calabresa, sabe? Gente, você pede ajuda de um adulto se você for criança pra você se cortar. Pra o quê? Não vê sangue, a gente quer comer só, não quer se machucar. Então pra isso, aí eu vou tirar esse plastiquinho que tem na calabresa, sabe? Porque eu não gosto de comer com isso. Mas tem gente que gosta, eu acho que tem gosto de plástico. Então eu prefiro tirar. Eu tiro toda essa capinha. E aí agora eu vou vir cortando ela em vários quadradinhos pequenos. Caso você queira, você pode cortar ela em rodelas normal, sabe? Mas eu acho que pra essa receita, se tiver tudo bem pequenininho, fica mais saboroso, mais gostoso e mais fácil de comer mesmo. Então pra cortar em quadradinhos, é só você cortar com umas três tiras mais ou menos. Depois você corta elas ao meio. E aí ó, é só você vir passando a faca que vai sair vários quadradinhos como se fosse num passe de mágicas. Muito, muito fácil, né? Depois de fazer isso com toda a calabresa, aí agora eu vou colocar também bacon, gente. Então pra cortar o bacon, eu cortei três tiras. E aí depois arranco elas ali no pedaço daquela casca estranha do bacon. E aí venho cortando também em vários quadradinhos pequenininhos. O bacon eu só coloquei um pouquinho, porque senão eu achei que ia ficar muito gorduroso, porque já tem calabresa. E o queijo é pra pôr na receita, não é pra comer polenta. Então você vai pegar o queijo, gente, e você vai vir cortando em vários pedacinhos. O queijo eu coloquei em umas quatro fatias, porque eu acho essencial pra não ficar um negócio muito seco, entendeu? Então o queijo eu gosto de pôr bastante. Se você quiser pode colocar catupiry, cheddar, o que você quiser também, milho. E pra finalizar, eu decidi colocar molho de tomate desses prontos mesmo. E aí, olha só, você vai jogando por cima de tudo. E aí agora você tem que misturar esse recheio. Pra misturar nesse prato que ia fazer bagunça, então polenta foi inteligente. E colocou em um potinho maior pra conseguir misturar tudo bem. Depois de você colocar ali, misturou, gente, já tá pronto o recheio. Então agora é só rechear o que? O nosso pastel. Porque esse daqui vai ser um pastel diferente. Não vai ter só o sabor diferente, o formato dele vai ser diferente também. Então pra gente fazer esse formato diferente, eu pego uma massa, eu tô usando essas de rolo, mas pode ser das redondinhas também, sabe? E aí você vem e corta ali o formato que você quiser. Não tem segredo. Eu tô fazendo um coração e eu tô fazendo a olho mesmo com a faca. Caso você queira, você pode usar um molde ou alguma forma pra cortar já no formato que você quiser. Forminhas de biscoito, sabe? Mas eu preferi fazer a olho mesmo, porque eu queria a maior zona. E eu só tenho forminha de biscoito pequenininha, formato de coração. E aí depois que cortar o primeiro, eu coloco esse molde, agora eu vou usar isso como molde, em cima da massa de novo e venho cortando em volta pra deixar exatamente igual um ao outro. E aí agora, gente, é só você vir colocando o nosso recheio dentro. E eu não tô economizando, coloquei bastante mesmo, porque essa que é a galera de fazer pastel em casa, né? Você vai lá e enche o recheio, porque quando você compra é pastel de vento, não é pastel de recheio não. E aí, gente, pra fechar, é só colocar um coração em cima do outro, dá uma pressionadinha com a mão e aí depois você vem com o garfo mesmo, fechando tudo, sem segredo algum. Chegou a hora de fritar e pra fritar você deixa o óleo ficar bem quente. Coloca o pastel ali dentro e aí o quê? Você já vira ele, pastel pra fritar é muito, muito, muito rapidinho. Depois de frita, você vem e coloca em um recipiente que tenha papel toalha pra escorrer a gordura, né? Porque ele junta bastante e, gente, é só fazer a mesma coisa com todos os pastéis agora. E depois o quê? É só você comer. Fica muito, muito gostoso e muito lindinho, né? Eu amei demais. Já quero fazer fotos tumblers com pastéis, aqueles. Eu amo açaí, já fiz 24 horas comendo açaí, então vocês sabem o quê? Que eu sou louco por açaí. E aqui em casa agora tem esse açaí de 3 litros e 600, é muita coisa. E só eu aqui em casa como açaí. Então, olha só, já comi muito e agora eu quero comer açaí de formas diferentes, pra não enjoar. Então, polenta, vai pegar só uma colher, tá? Polenta, uma colher ou bicho? Você não vem querer pegar mais o meu açaí. Então, pra fazer essa receita agora, a gente vai precisar de açaí. E vamos usar o quê? Duas colheres de açaí. Essas colheres eu tô usando como base, mas você pode acabar colocando mais, caso você queira um milkshake de açaí mais forte. Ai, esqueci de falar, né? É um milkshake de açaí que a gente vai fazer. Olha só que delícia. Sorvete e açaí, ai, combinação perfeita, né? Então, depois de colocar o açaí, aí eu vou colocar sorvete de creme. Pode ser sorvete de chocolate, sorvete do sabor que você quiser, mas pra ser um milkshake só de açaí, sem outros sabores, aí tem que ser o de creme, tá bom? E sorvete, você tem que colocar três colheres. É uma a mais que de açaí, entendeu? E, gente, até então o quê? Tem tudo que a gente gosta, só que se a gente bater isso daí, vai ficar tudo muito grosso, muito duro, vai dar nem pra tomar. Então, agora a gente tem que adicionar o leite. E de leite, a gente vai adicionar uma xícara e meia de leite integral ou desnatado, você quem sabe. E aí, depois de adicionar tudo isso, a gente tem que bater no liquidificador. Isso que é o bom de milkshake, gente. É só enfiar os ingredientes, bater e o quê? É só tomar. Então, vai deixar isso daí batendo por uns dois minutos. E aí, depois disso, já tá pronto o seu milkshake. Pra beber, você coloca algum copinho bonitinho. Eu tô colocando nesse meu que eu amo, que tá escrito Tô bem e tudo bem. Ai, lindo, né? E aí, gente, ele é meio estranho, assim. Parece um copo de conserva e tal, mas foi caro. Então, assim, valoriza esse pote de conserva. E pra decorar, como eu não tinha chantilly, que é o que ficaria mais bonito, eu usei kinder ovo, que eu já tinha aqui em casa. Que, assim, acabou afundando um pouco o kinder ovo. Não ficou como eu achei que ia ficar. Mas, gente, o simples fato de ser kinder ovo, que é uma coisa cara, então, já ficou bonito, já tá incrível, não vou reclamar. Pra finalizar, coloquei um canudinho e agora é só beber. Eu nunca tinha feito essa receita, o polenta nunca tinha feito essa receita. E olha só, pela cara dele, o quê? Tava maravilhosa. E eu amei também, tá aprovado. Vou fazer mais vezes. Essa receita, eu acho que é a mais simples desse vídeo. Mentira, a do milkshake é a mais simples, mas essa é a segunda mais simples, porque é muito facinho. Então, pra isso, a gente vai precisar de uma panela em fogo baixo e nela a gente coloca uma colher de margarina ou manteiga pra dar uma derretida. Depois de derreter isso daí, aí a gente vem adicionando o quê? Vem adicionando o leite condensado. Porque se é um brigadeiro, um docinho, né, tem que ter leite condensado. E o leite condensado, você espreme bastante pra sair tudo, pra gente não desperdiçar nada. E aí, depois disso, a gente adiciona uma colherzinha só de leite, gente. Que é pra ele não ficar tão consistente, só pra dar um toque mesmo. Pode ser qualquer tipo de leite, tá bom? E aí, agora, você vem e mistura bem isso daí. E aí, depois de misturado, você já vem adicionando o nosso querido, o nosso amado, Nesquik. Mentira, não tem nada de querido, de amado, porque eu sempre odiei Nesquik desde que eu era criança e odeio até hoje. Só que nesse doce ficou bom, então tá aprovado, tá bom? E aí, a gente adiciona duas ou três colheres de Nesquik. Eu adicionei três colheres. Porém, eu recomendo que você coloque só duas, porque eu coloquei três e achei que ficou bem fortinho, sabe? Mas não ficou ruim, ficou bom. Só que se você não gosta de algo tão doce, coloque duas colheres de Nesquik. E aí, então, agora, gente, é exatamente igual a um brigadeiro normal. Você só tem que ficar mexendo isso daí até ele engrossar. E aí, quando tiver o ponto que você passa a colher e você consegue ver o fundo da panela, que é este ponto aí, já tá pronto. Então é só você desligar e aí você coloca em algum recipiente que possa ir para a geladeira e na geladeira você vai deixar lá por meia horinha. Ou, se você quiser, você pode comer ele já quente, caso seja desesperado, que nem eu, porque eu já comi com ele quente. Porém, tome cuidado, porque você pode ter caganeira. Não vou dizer, vou deixar aqui no ar se eu tive e se eu não tive caganeira, prefiro nem contar. Mas, enfim, gente, fica um doce maravilhoso. E fica igualzinho àqueles que você come em festa de morango, sabe? Eu amei. Então manda esse vídeo no WhatsApp para um amigo de vocês. Me segue lá no meu Instagram. E falou, gente! Um beijo. Tchau! 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 Amém.